Esse relatório é importante para fomentar o crescimento de negócios que têm impacto social, que melhoram a vida das pessoas, negócios que são economicamente viáveis e que trazem soluções capazes de melhorar as condições de vida dos cidadãos de menor renda, da população de menor renda. Isso tem impacto direto na vida de todos nós, na medida em que eles ajudam a população a acessar melhor, por exemplo, os serviços públicos, dando acesso e informação para que esses serviços possam ser melhor utilizados pela população. Eles dão acesso e permitem o acesso a investimentos dos pequenos varejistas, por exemplo. Eles também são capazes de trazer e envolver as comunidades que estão no entorno das grandes empresas, tanto como produtores, como distribuidores ou fornecedores dessas grandes empresas. São negócios que mobilizam em seus territórios a sociedade, o poder público e as pequenas iniciativas que existem nesses lugares. Mais que isso, são negócios capazes de formar pessoas, de dar melhores condições de acesso ao trabalho. E são negócios que oferecem produtos e serviços mais qualificados para atender a população de menor renda.